Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquário de Recife e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre decoração artificial mais uma vez nós tivemos problemas com decoração artificial no aquário de um cliente e eu quero dividir essa experiência com vocês então aguarda só um minutinho e depois da vinhetinha a gente volta, ok? um abraço e até logo Bom pessoal, já faz um tempo aí que eu gravei um vídeo falando sobre decoração de resina são esses bonequinhos aqui que o pessoal geralmente usa em aquário infantil aqui a gente tem o Patrick, Lula Molusco, Bob Esponja, Barquinho, Navio esse tipo de decoração, nós fizemos um vídeo onde eu mostrei como um elemento desse de decoração mal feito ou sem uma procedência pode alterar os níveis da água então se você procurar mais atrás aí nos nossos vídeos eu vou estar mostrando, vou estar apresentando um teste que nós fizemos sobre esse tipo de elemento de decoração essa semana eu tive um problema aqui na loja com um cliente o seguinte, o cliente me ligou, preocupado, aperreado porque os peixes dele de repente estavam começando a morrer ele cria japoneses, cria quínguos e aí eu perguntei o que é que ia acontecer se os níveis da água estavam normais pH, nitrato, nitrito, amônia e ele me falou que de repente o pH da água aumentou muito e mesmo quando ele coloca o acidificante e tenta equilibrar o pH os peixes continuaram morrendo e aí eu perguntei se ele tinha feito alguma alteração no aquário durante esse tempo para que ocasionasse isso até porque ele já tinha esse aquário há mais de 4 meses sem morrer nenhum tipo de peixe nem os quínguos, nem os outros peixes que estavam convivendo lá no aquário não estava havendo nenhum problema e aí ele me falou que para decorar mais o aquário ele comprou algumas plantas artificiais e colocou lá no aquário dele ele colocou esse tipo de plantinha aqui plantinha ele comprou numa rua aqui do comércio de Recife aqui a gente tem um monte de lojas de importadas e lojas de material japonês, chinês e ele comprou um monte dessas plantinhas realmente ele comprou muito tem um saco aqui cheio e aí eu peguei as plantas e fui analisar pedi para que ele trouxesse aqui para mim e fui dar uma analisada nessas plantas bom, a procedência, a qualidade do produto é extremamente fraca essas plantas ficaram 10 dias no aquário observa a cor da planta como a cor já está ficando isso aqui que me parece ser uma samambaia eu também fiquei meio em dúvida até porque eu nunca vi samambaia debaixo d'água mas simularam aqui uma samambaia e eu fui observar direito aqui nessa folha olha só, essa folha me parece que é feita de tecido um tecido meio que plástico eu não sei o que é esse material mas eu observo que tem aqui algo feito tecido e você está vendo isso aqui assim porque os japoneses começaram a comer isso aqui como isso aqui parece um tecido deve ter criado algum tipo de resíduo biológico alga, alguma coisa assim e os japoneses começaram a morder a tentar comer a gente sabe que japonês com planta não se dá então por isso a gente coloca plantas artificiais em aquários de quindios mas as plantas tem que ser plantas de qualidade de uma procedência legal porque senão dá nisso aqui então você vê que estão todas as folhas ruídas se fosse uma planta de qualidade não ficaria assim e um outro detalhe é que nós sabemos que plantas artificiais se elas não tiverem qualidade olha a quantidade de plantas o aquário dele realmente é grande eu até entendo que ele tenha comprado muito porque o aquário é grande tem dois metros mas ficou uma coisa muito apapagaiada olha só essa plantinha aqui cor de rosa como ela está estragada eu acho que vocês conseguem ver aí as bordas das folhas olha isso aqui essa planta aqui só de pegar as plantas já estão se soltando todinho olha essa aqui parece que está perfeita mas quando você pega ela aqui ela quebra e aí começa a soltar pedaço e eu percebi que em outras tipo essa aqui por exemplo que me parece uma cabomba é como se fosse uma cabomba as cores elas já saíram daqui do plástico então existe uma grande diferença quando você vai comprar plantas artificiais para aquário você compra plantas de qualidade eu aconselho você comprar plantas de marca planta artificial plantas artificiais comprem plantas artificiais que tenham procedência as plantas da Oshantek são mais caras óbvio são mais caras mas dá uma olhada até na embalagem dessa planta artificial olha só nós temos outras outros modelos temos também as plantas mais coloridas as que tem assim o maior número de cores pegar aqui para vocês verem olha só e aí a gente começa a observar a diferença a diferença é bem simples de você entender nesse tipo de planta aqui olha só nesse tipo de planta aqui o plástico leva a tinta a tinta ela está sobre o plástico essa planta aqui seria a mesma dessa tá seria a mesma espécie a grande diferença é que essa planta aqui a coloração é dada na hora que você vai fazer o derretimento do plástico então é o plástico que muda de cor não é a tinta que é colocada por cima da planta tá a alteração de cor é feita na hora que você vai moldar a planta no plástico então isso aqui vai fazer com que a cor não saia na água a planta vai permanecer o tempo todo com a mesma cor sem estar desbotando na água tá então você tem também além dessas plantas dessas plantinhas que vem nesses nesse tipo de embalagem você tem também os jardins da Oceantec isso aqui é um jardim da Oceantec ele é bem mais comprido tá bem mais comprido bem mais detalhado eu vou abrir esse jardimzinho aqui pra poder mostrar a vocês melhor pronto olha só você ajeita arruma direitinho ele depois que tiver é um jardimzinho completo veja aqui a parte de baixo de um produto que tem qualidade veja isso aqui isso aqui é plástico plástico derretido é aquele plástico recondicionado não é plástico que o pessoal usa de reciclagem é tipo plástico de reciclagem aqui não aqui é diferente aqui é resinado isso aqui é uma base de resina aqui é uma base de plástico reciclado então são essas diferenças que realmente vão influenciar no resultado final aí dessa decoração do aquário as cores né a grande vantagem as cores vão permanecer sempre vivas bom pessoal então fica aí esse alerta que eu queria deixar pra vocês quando vocês forem colocar decoração artificial no aquário tenha cuidado e verifique a procedência da decoração a Oceantec faz plantas artificiais mas tem também de outras marcas eu não tô fazendo tão somente a propaganda da Oceantec como vocês sabem que eu trabalho com essa marca mas existem outras marcas mas verifique realmente a qualidade de fabricação a qualidade do produto e a procedência ok fica aí o meu recado um grande abraço pra vocês deixa aí um like curta aí o vídeo compartilhe nas suas redes sociais e eu vou deixar também aí nas descrições aí o nosso contato da loja ok um grande abraço e até o próximo a e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti